olha gente tamanho deste vaso aí veio essa bandeja junto na verdade é pra enfeite né todas as pecinhas dentro é que lindo que está esse canto o Wagner puxou mais pra cá o vaso eu vou fazer umas modificações aqui nesse vaso já botei o tnt no fundo botei bastante isopor comecei a botar essas britinhas que eu vou procurar mais vou botar mais uma camada o Wagner comprou pra mim o substrato para as plantas vários vasos desculpa vasos e jardim eu vou botar uma camada de terra mais simples de substrato mais simples desde que eu tenho aqui em casa e na camada que eu for plantar aí eu acrescento essa aqui porque é um baita de um vaso né gente olha isso ele deve ter que uns 50 centímetros de altura olha aqui e olha o tamanho dessa boca tem deve ter uns 35 centímetros assim e aí nós tive uma idéia vai que concordou comigo acho que vai ficar super bonito mas é quando eu for fazer eu vou fazer um vídeo só plantando no vaso tá tá muito bonito esse canto muito 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 bom dia gente tudo bem eu tô numa felicidade que não cabe em mim vocês vão entender no decorrer do vídeo o porquê dessa felicidade como vocês já viram no começo do vídeo eu comprei um vaso gigante perto dos vasos que eu tenho ele é um vaso gigante e eu escolhi algumas plantinhas para compor e foi encher esse vaso então no decorrer do começo do vídeo você vê que eu botei bastante brita bastante isopor botei terra aqui do meu pátio mesmo do de humus e tudo que é terra bem tratada e eu comprei 15 quilos de terra de humus que é uma terra bem mais acho que ela é peneirada eu não sei te dizer mas é uma terra gostosa da gente mexer e foi quase tudo isso então foi muita coisa dentro desse vaso ele é muito grande mesmo tem uma profundidade muito grande então já separei todas as plantinhas e eu estou agora analisando de que forma eu vou montar isso eu quero que fique bonito mas como eu sempre digo a vida é movimento isso é um é uma primeira tentativa que a gente vai fazer conforme as plantas forem crescendo vão a gente de repente tira tudo faz um outro cenário porque é assim então eu vou fazer eu tô fazendo por o meu olhar para o meu gosto para que eu possa sentar aqui e apreciar e espero que realmente que vocês também apreciei gosto disso que eu estou fazendo que eu estou muito feliz estou muito contente de poder fazer isso e é com imenso prazer e com imensa alegria que eu quero dividir então eu vou já separei tudo que eu quero pôr eu só estou em dúvida que posição eu vou colocar então vou posicionar a câmera para dividir isso com vocês ela vai ficar mais bonita porque ela vai crescer mais do que ela já cresceu então vamos colocar ali a princípio eu queria por lá no centro agora vou tirar um pouco da terra daqui vou deixar mais pra lá ó pra beirada pra não ter que depois ter que colocar eu tô tentando evitar de mexer o máximo nela aqui pra não mexer nas raízes dela eu não tirei nada do substrato dela só o que que caiu eu acho que ficou super bem aqui olha que coisa mais linda o filhotinho eu vou colocar junto aqui deixa eu tirar essas sujeirinhas ó não tirei substrato também tem uma coxonilha ali deixando isso aqui olha o filhotinho eu vou esconder ele embaixo dela aqui pra ela pra ele se sentir bem protegidinho deixar ele ali bem certinho e agora eu escolhi deixa eu ver se tá bem com bastante tá bem empurradinho aí eu tinha feito um desenho aqui eu não gostei então eu deixei o que eu gostei que foram essas aqui eu vou contornar toda essa beirada aqui com o mcdougallin ó eu vou primeiro fazer a essa parte aqui que fica a borda na verdade a borda dura como eles gostam de chamar e depois eu vou botar as outras as outras Ó, tem mais essa que é um tamanho bom, só vou tirar um pouquinho, ver se tem alguma coisa, às vezes tem uns bichinhos e eu vou colocar aqui. Vou botar um pouquinho de pedrinhas, só para chamar mais atenção das cores diferentes. Eu passei o pincel e aí o pincel dá uma ajeitada bem boa na terra e colocando assim com a colher, eu consigo fazer mais certinho essas. E aí 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 Olha que lindeza que ficou, eu não quero fazer sombra. Ficou a pele gigante. Depois eu botei as minhas Vitor Kenney fazendo essa borda E depois a McDougall fazendo a bordadura, como dizem. Que é na... Ó, passei na frente. Que é essa parte aqui. Aí tem essa pendente. Todas de sol, né? E tive coragem de botar o meu dedinho de moça aqui. Ó Dentro desse vasinho que faz todo um detalhe legal. E mais essa que tá com esse colorido lindo. Aí botei todas as pedrinhas pra dar esse... Esse fundo mais claro, né? Parecendo um pouco da terra, mas... Dando esse detalhe da... Da cor da pedrinha. Eu não vou molhar por enquanto, vou deixar assim. Mais tarde, no finalzinho da tarde, de repente eu venho e dou uma... Com um borrifador, dou uma molhadinha nelas. E aí, o que vocês acharam? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Pra mostrar bem de pertinho os detalhes. Olha. Ó. Olha essa aqui, que linda. Ó. Deixa eu voltar pro normal. E aí... Se vocês gostaram. Deixa eu ver de cima. Dá uma distância que eu quero mostrar. Isso aqui, ó. Essa composição que eu fiz aqui. A mesinha com aquele fundo laranja. Daí vem esse vaso, nesse tom de barro. E o branquinho que foi que a minha vizinha me deu. Que é lindo, ó. Lindo, lindo. Então, os três aqui. A mesa e os dois vasos. Dá todo esse efeito aqui. Olha. É isso. Eu saí dali porque ali tá muito forte. O sol tá muito quente. Eu espero sinceramente, com toda a minha alegria, que vocês tenham gostado da minha arte. Este vaso lindo, maravilhoso. Com certeza será o primeiro, né? Porque daqui um tempo, depois que crescer tudo, que se multiplicar, que ficar muito cheio. Quem sabe a gente planta outras plantinhas. Tá bom? Fiquem com Deus. Se cuidem. Beijo. Tchau. Tchau.